E já é ao vivo que eu quero chamar o Gabriel Almeida. Gabriel Almeida chega agora à tela do Cidade Alerta, porque o corpo que foi encontrado, pessoal, no Matagal ontem, em Trindade, está confirmado pelo exame de arcada dentária feito pela polícia científica. É mesmo o corpo de Fábia Cristina Santos. Agora, o marido dela, principal suspeito, é o procurado. Eu vou ao vivo, diretamente para a porta, lá da polícia científica, com o Gabriel Almeida, que chega com as primeiras informações. Boa noite, Gabriel. Oi, Branquinho. Boa noite a você. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta. Exatamente. Está confirmado, então, através desse exame feito pela arcada dentária da Fábia Cristina Santos, de que esse corpo que foi encontrado ali próximo da GO 469, na cidade de Trindade, é, então, dessa pedagoga de 43 anos. Três exames poderiam fazer essa identificação. O primeiro dele, o primeiro desses exames, seria, então, pela digital. Mas como o corpo ali estava em estado avançado de decomposição, não foi possível. Seria necessário fazer, então, uma comparação com exames odontológicos feitos por ela há algum tempo atrás. A família, então, entregou esses exames para a Polícia Técnico-Científica, que fez essa comparação com a arcada dentária encontrada ontem. E, de fato, foi possível confirmar através desse exame. Só que, se não fosse possível, um outro exame poderia ser feito, Branquinho, que é o exame de DNA, que seria ali feito, né, no restante do tecido que foi encontrado e também desses ossos. Como o corpo estava em estado avançado de decomposição, talvez ali pelos ossos seria possível fazer esse DNA, pegando também amostras de familiares. Mas como esse exame odontológico, ele foi apresentado pela família e tinha ali as características suficientes para, então, a Polícia Técnico-Científica fazer a comprovação, fazer uma análise, fazer uma comparação desse exame odontológico feito pela Fábia em vida com a arcada dentária encontrada lá ontem na cidade de Trindade, na zona rural. Agora, a polícia continua fazendo novos exames nesse corpo para tentar identificar a causa morte, o que teria tirado a vida de Fábia Cristina Santos. Esse exame, Branquinho, pode sair a qualquer momento. Na verdade, o laudo, o resultado desse exame, pode sair a qualquer momento. Daqui a pouquinho, eu vou conversar com o superintendente em exercício aqui da Polícia Técnico-Científica e ele vai trazer detalhes de como esse exame está sendo feito. Neste momento, peritos estão lá no local fazendo, então, a perícia nesse corpo e no restante ali dos ossos, do que sobrou ali desse corpo, para que, então, seja possível identificar o que teria tirado a vida de Fábia Cristina, essa pedagoga professora de 43 anos. Branquinho, com você. É isso mesmo. Daqui a pouco, o Gabriel volta, inclusive, com novas informações. O corpo foi encontrado 44 dias após a morte. O exame está sendo feito agora. Gabriel, se chegar a qualquer nova informação, você chama que a gente interrompe tudo aqui, vai aí com você e a gente dá a informação que a prioridade é para o ao vivo. O Gabriel, daqui a pouco, volta, divide com o Fred. Tchau, tchau, tchau.